Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O vídeo viralizou hoje pela manhã. Nele, um motociclista ficou preso entre fios de alta tensão após eles se desprenderem do poste e caírem na pista em um trecho da rodovia M010, perto do município Rio Preto da Eva, a 57 km de Manaus. O momento em que o homem ficou imobilizado entre os fios foi registrado em um vídeo por um taxista que passou pelo local. O acidente ocorreu no quilômetro 115 da rodovia que liga a cidade como Itacoatiara a capital. Funcionários da empresa de energia responsável pelo fornecimento foram informados sobre o acidente e desligaram o sistema para salvar a vida do motociclista. Olha só a sorte do cara como ele nasceu de novo. Olha onde o fio caiu! Olha só onde o fio está aqui, ó. Mas Deus é Pai, meu amigo. Vai te tirar dessa aí. Fica frio aí que 10 minutinhos eu estou lá no Rio Preto. Até a publicação desta matéria, não há informações sobre o estado de saúde dele. Essas e outras notícias você confere acessando e clicando o link abaixo. Eu sou Raline Pontes, do Portal Norte de Notícias. Música 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 Música